Boa noite a todos. Iniciarei esta formatura fazendo a minha audiodescrição. Meu nome é Jane Hopke, sou chefe de gabinete do Instituto Federal Farroupilha Campo Santa Rosa e realizarei o presente cerimonial. Tenho pele e cabelos claros, estou vestindo uma blusa preta e usando óculos. Na sala de onde falo, possui um fundo azul. É com grande satisfação e alegria que hoje, 26 de janeiro do ano de 2021, o Instituto Federal Farroupilha Campo Santa Rosa realiza a solenidade de formatura da primeira turma do curso técnico em administração de ensino à distância institucionalizada, subsequente ao ensino médio, dos polos Giruá e Santa Rosa. mediante ata número 95, lavrada pela coordenação de registros acadêmicos, datada de 4 de novembro de 2020, onde consta a diplomação dos técnicos e técnicas em administração, dos polos Giruá e Santa Rosa. Como representantes de honra desta cerimônia, nomeamos professora Annalice Marquesan, diretora-geral do Instituto Federal Farroupilha Campos Santa Rosa. Professora Raquel Canova, diretora de ensino do Instituto Federal Farroupilha Campos Santa Rosa. Professora Núvia Kim, coordenadora do curso técnico em administração do Campo Santa Rosa, e na ocasião, patronesse da turma do curso técnico em administração dos polos Giruá e Santa Rosa. Professora Franciele Forigo, coordenadora de ensino à distância do Campo Santa Rosa, e na ocasião, paraninfa da turma do curso técnico em administração do Polo Santa Rosa. Senhora Denise Weber, ex-secretária de Educação e representante da Câmara de Vereadores do município de Giruá. Professor Rodrigo Soder, paraninfo da turma do curso técnico em administração do Polo Giruá. Minha homenagem nesta solenidade. Senhor Delmar Lorchaiter, funcionário homenageado da turma do curso técnico em administração do Polo Santa Rosa. Senhora Elcy Delos Tolomini, tutora homenageada da turma do curso técnico em administração do Polo Giruá. Iniciamos agora a solenidade de diplomação do curso técnico em administração de ensino à distância na modalidade subsequente ao ensino médio. Neste momento, convidamos a diretora-geral do Campo Santa Rosa, professora Annalise Marquesan, para abrir a sessão solene de diplomação. Eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou Annalise Marquesan, sou de pele clara, cabelo escuro, estou roupa preta, e ao meu fundo uma parede branca, com o quadro da magnífica reitora Carla Cumelardo Jardim, e as bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e do município de Santa Rosa. Neste momento, declaro aberta a presente sessão solene de diplomação e entrega de certificados aos formandos do curso técnico subsequente em administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campo Santa Rosa. Neste momento, será executado o hino nacional brasileiro com a interpretação na língua de sinais. O Hino Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campo Santa Rosa. O Hino Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campo Santa Rosa. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amável, a grandeção me salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem que o famoso céu visor e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. gigante pela própria natureza, gigante pela própria natureza, as belas fortes, pátria do poço, e o teu futuro esperança a terra desce. A terra adorada, entre outras mil, as turas vindo, pátria amada, nos filhos deste sol, as grandes, pátria amada, 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 Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Cultura só Brasil, florão da América Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra, mais carida Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos dois, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, o atrapalho, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O Nábaro, teus ventas, esprevado Pedida ao verde longo dessa fórmula A sua futuro e glória do passado Mas segues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Vem tem-me quem te adora A própria morte, terra adorada Entre outras vidas, no Brasil, o pátria amada Os filhos deste sol, as frutas Pátria amada, o Brasil Convidamos a aluna Kátia Dayana da Silva Para prestar o juramento do curso técnico em administração E aos demais formandos para estenderem o braço direito à sua frente Acompanhando-a Solicitamos que a aluna Kátia faça a sua audiodescrição Boa noite a todos Inicio fazendo a minha audiodescrição Meu nome é Kátia Dayana da Silva Scher Sou aluna do curso de administração e AD do Instituto Federal Farropilha Campo Santa Rosa E realizarei nosso juramento Tenho cabelos escuros, pele clara E estou em uma sala onde se apresenta um fundo marrom com bege Convido neste momento meus queridos colegas a repetirem comigo nosso juramento Eu, sob juramento solene, prometo Exercer a profissão dentro dos princípios da ética Da integridade Da honestidade E da lealdade Respeitar a Constituição Federal O Código de Ética Profissional E as normas institucionais Buscar o aperfeiçoamento contínuo E contribuir com o meu trabalho para uma sociedade mais justa e mais humana Eu juro Procederemos agora A leitura da ata número 95 Da solenidade de formatura As quatro dias do mês de novembro do ano de 2020 Na sala da coordenação dos registros acadêmicos Do Instituto Federal Farropilha Campo Santa Rosa Procedeu-se a lavratura de ata de formatura De alunos concluintes do curso técnico em administração Subsequente ao ensino médio Na modalidade EAD De acordo com a legislação vigente Foi concedido o título De técnico em administração Aos seguintes formandos do polo Jiruá Alessandro Keller Alessandro é natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Eu, Donalice Marquesan Na qualidade de diretora-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farropilha Campo Santa Rosa De acordo com os preceitos legais E tendo presentes os termos de aprovação Em todos os módulos do curso Para que eu possa gozar de todos os direitos Regalias e prerrogativas inerentes à formação Confiro-lhe a você e aos demais formandos O título de técnico e técnica em administração Alice Maria Clidio Alice é natural da cidade de Jiruá Do estado do Rio Grande do Sul Andressa Fernanda Pereira Ávila Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Ângela Aparecida Duarte Silva Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Cariziane Marques de Lima Natural da cidade de Guarani das Missões Estado do Rio Grande do Sul Cristiane Batista de Oliveira Natural da cidade de Jiruá Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Débora Cristina Machado da Cruz Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Douglas Fernando Roque Natural da cidade de Santa Rosa Estado do Rio Grande do Sul Divaine Assunção da Silva Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Elisiane Lima de Melo Natural da cidade de Alecrim Estado do Rio Grande do Sul Elisiane Marques de Lima Natural da cidade de Guarani Natural da cidade de Guarani das Missões Do estado do Rio Grande do Sul Fabiane de Fátima Ávila Lemos Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Fernanda dos Santos Silva Natural da cidade de Jiruá Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Gabriel Vieiro da Conceição Natural da cidade de Jiruá Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Jefferson Marques Natural da cidade de Jiruá Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul José Oscar Alves da Silva Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Ligiane Suliman Natural da cidade de Jiruá Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Lucas Sontag Natural da cidade de Jiruá Estado do Rio Grande do Sul Miriam Fernanda Loiblen Natural da cidade de Jiruá Estadio do Rio Grande do Sul Miriam Lidia Schneider Marques Natural da cidade de Jiruá Natural da cidade de Jiruá Estadio do Rio Grande do Sul Nilson do Amaral Paz Natural da cidade de Jiruá Estadio do Rio Grande do Sul Patrícia Gierski Moraes, natural da cidade de Jiruá, estado do Rio Grande do Sul Rogério Antônio Obadovski, natural da cidade de Jiruá, estado do Rio Grande do Sul Sibeli Sibuski Dalla Porta, natural da cidade de Jiruá, estado do Rio Grande do Sul Simone Trenquel, natural da cidade de Guarani das Missões, estado do Rio Grande do Sul Thelmo Eduardo Bast Padziora, natural da cidade de Jiruá, estado do Rio Grande do Sul Charla Regina Borgards Schreiber, natural da cidade de Jiruá, estado do Rio Grande do Sul Vinícius Lima Figur, natural da cidade de Jiruá, estado do Rio Grande do Sul Passaremos agora para a diplomação dos formandos do Polo de Santa Rosa Alice Zoya, alícia natural da cidade de Tuparendi, estado do Rio Grande do Sul Alice, eu, Ana Alice Marquesan, na qualidade de diretora-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campos Santa Rosa, de acordo com os preceitos legais e tendo presentes os termos de aprovação em todos os módulos do curso, para que possa gozar de todos os direitos, regalias e prerrogativas inerente à formação, confiro-lhe, a você e aos demais formandos, o título de técnica e técnicos em administração. Amanda Lima de Oliveira Velho, natural de Ipatinga, Minas Gerais Ana Carla da Silva Bonesso, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Bianca da Silva Tabili, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Camila dos Anjos, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Cintia Raquel Marrom, natural de Independência, Rio Grande do Sul Cledir Kuzler, natural da cidade de Santo Cristo, estado do Rio Grande do Sul Cristiano Bajeski Sobuki, natural da cidade de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul Darlan Abreu Goulart, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Débora Rodrigues da Rosa, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Jonathan Rodrigues Roferber, natural da cidade de Tuparendi, estado do Rio Grande do Sul Eduardo Fernando Schultz, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Gabriela Rofio de Paula Neto, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Gabriela Schneider Gabriel, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Graciela Esther Gerhardt, natural da cidade de Santo Cristo, estado do Rio Grande do Sul Gustavo Henrique Jesse, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Helena Schultz de Souza, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Yolanda Correa, natural da cidade de Santa Rosa, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Jéssica de Domênico Oliva, natural de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul Katia Dayana da Silva Scher, natural da cidade de Jiruá, estado do Rio Grande do Sul Catiuza da Silva Rodríguez, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Kelly Cristine Gomes Matos, natural de Belém do Pará Lidiane Neves dos Santos, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Lisandra da Silva Romero Ribeiro, natural da cidade de Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul Marlise Penning Antonis, natural da cidade de Santo Cristo, estado do Rio Grande do Sul Maurício Henrique Andreschi de Souza, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Tamise dos Santos Cavalheiro, natural da cidade de Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul Passamos a palavra à formanda Patrícia Zierski Moraes, oradora da turma do curso técnico subsequente em administração do polo Jiruá, para falar em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos que a oradora Graciela faça a sua audiodescrição. Primeiramente, boa noite a todos. Inicio fazendo minha audiodescrição. Meu nome é Patrícia Zierski Moraes, tenho cabelos escuros, pele clara, estou vestindo uma camisa na cor magenta e falo da minha casa. Gostaria de agradecer ao privilégio de ser a oradora da nossa turma, o qual fui escolhida por livre e espontânea pressão. Em nome dos formandos, eu gostaria de saudar a todos os presentes, professores, diretores, pais e autoridades. Em especial, agradecer ao secretário Delmar e a professora Franciele, do polo de Santa Rosa. Agradecer pelo apoio prestado durante o curso e não esquecer, é claro, da nossa professora professora Eucitolomine e demais professores do polo de Giruá, os quais muito nos ajudaram, incentivaram, estiveram presentes ao nosso lado e não nos deixaram desistir. Agradecemos a administração municipal que, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos trouxe a oportunidade de fazer um curso pelo Instituto Federal Farroupilha, em Giruá. Hoje, concluímos mais uma etapa de nossas vidas e, sem dúvidas, será apenas mais uma das muitas que estão por vir. Para alguns, foi o início de um novo ciclo. Para outros, a realização de um sonho. Mas, com certeza, para todos nós, foi uma grande conquista. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Essa frase, de Fernando Pessoa, retrata bem o importante momento pelo qual passamos juntos. Nós brincamos, nós rimos, tivemos excessos de raiva e tensão na hora de montar e apresentar os trabalhos. Marcamos diversas jantas e comemorações que nunca saíram. E aí, veio a pandemia. Muita coisa mudou. Os encontros não foram mais possíveis. Os trabalhos ficaram apenas no Word. Muitos acabaram desanimando. E, infelizmente, nem todos que começaram conseguiram terminar. Mas, para aqueles que ficaram, deixo a seguinte mensagem. Seja ambicioso, não ganancioso. Pois a ganância é egoísta. Porém, ser ambicioso significa ter altos ideais. Tenha um sonho. Acredite no seu potencial. Transforme o seu sonho em realidade. Lute. Persista. Mas não desista. Afinal, a vida não é fácil. Se cair, levante quantas vezes for necessário. Esteja apaixonado pelo que faz e faça tudo com amor. Como para Deus e não para os homens. O sucesso não depende tanto de talento, como de energia e vontade. A partir de hoje, seguiremos novos rumos. Que as experiências que os esperam reforcem o espírito, tornando-os ainda mais fortes. Certa vez, o filósofo Olavo de Carvalho disse. Há coisas que são boas por alguns instantes. Outras por algum tempo. Só algumas são para sempre. Eu desejo a todos vocês muita felicidade e sucesso. Passamos a palavra à formanda Graciela Ester Gerardt, oradora do curso técnico subsequente em administração, Paulo Santa Rosa, para falar em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos que a oradora Graciela faça a sua audiodescrição. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou aluna do curso técnico em administração EAD, Paulo Santa Rosa. Meu nome é Graciela Ester Gerardt, tenho pele clara, sou loira, tenho olhos verdes, estou usando óculos, estou vestindo uma blusa preta com estampa e estou falando do meu ambiente de estudos em minha casa. Uma boa noite a todos. Em nome do curso técnico em administração subsequente EAD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Paulo Santa Rosa, venho cumprimentar a diretora-geral e professora Annalice Marquezã, do Campo Santa Rosa, nossa coordenadora e patronese e professora Núvia Kuhn, nossa tutora para a ninfa e professora Franciele Maynerts Forigo, funcionário homenageado Delmar José Lorchater e demais professores do curso, autoridades citadas pelo protocolo, familiares e, em geral, quem nos acompanha. O sucesso é daqueles que batalham e, com toda certeza, todos somos merecedores dessa formação. Pessoas grandes são aquelas que lutam por ideais e, hoje, nessa formatura tão ímpar para o momento que estamos vivenciando, prova o quanto somos merecedores dessa conquista. A nossa conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro de conhecimento. Se foram três semestres, sabemos que a pandemia mudou a proposta para a nossa formatura. Os encontros presenciais sempre foram de adquirir conhecimento e de criar um vínculo com os colegas. Claro que nem todos conseguimos nos conhecer. Lembramos do esforço de todos, do grupo do WhatsApp para sanar nossas dúvidas, da paciência da nossa tutora Franciele, sempre disponível para nos ajudar, da coordenadora do curso, professora Núvia, sempre nos motivando. Enfim, todos os professores e direção. E, em especial, ao secretário Delmar, que não mediu esforços para responder aos nossos e-mails e nos passando o conforto que o dia da nossa formatura chegaria. E aqui estamos nós hoje. E por que não da forma com a qual nós mais nos dedicamos, dessa forma online? Esse momento se torna algo em evidência e um marco em nossas vidas. Por acreditar que esse dia chegaria, o esforço e a determinação constante de cada um foram fundamentais. O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram cada um de nós aqui hoje. Esperamos que essa vitória seja o início de muitas outras oportunidades. Hoje, mais do que nunca, compreendemos a existência de uma força maior, a de Deus. Pedimos bênção para a nossa nova jornada que se inicia. É nesta hora que queremos agradecer a vocês, pais. Obrigado pelos exemplos de força e coragem que fizeram que nunca desistíssemos de nossos sonhos. Agradecemos aos amigos pelas renúncias que tivemos que realizar para chegar até aqui hoje. Aos que amamos, mesmo os ausentes, dedicamos a vocês a alegria dessa jornada vitoriosa. Agradecemos ao Instituto Federal Farroupilha, que nos forneceu a formação profissional, científica, tecnológica, pública e gratuita, por meio do ensino da pesquisa, cumprindo com a sua missão. Um sincero agradecimento aos professores que se responsabilizaram a estimular a criatividade de cada um, pelo profissionalismo e pela amizade que adquirimos. Aos nossos colegas, pelas ideias trocadas e o tempo que vivenciamos juntos. Muitos precisavam se deslocar de outros municípios, até o campus, nos dias de aulas presenciais e das avaliações. Mas nunca faltou motivação e esforço de cada um. Sucesso nessa jornada para cada um de nós. Diante do desafio proposto, nós nos destacamos. Nossa formatura online marca um momento importante de transição da nossa vida. É preciso comemorar essa vitória com um coração cheio de orgulho e felicidade. Agora é a hora de cada um trilhar o seu caminho, que possamos nos encontrar na carreira do sucesso. É com muita gratidão que a turma do técnico em administração EAD, do Polo Santa Rosa, agradeça a todos que fizeram parte dessa jornada. Muito obrigada. Obrigada. Neste momento, convidamos o paraninfo dos formandos da turma do curso subsequente em administração do Polo Giruá, professor Rodrigo Soder, para falar aos seus afiliados. Prezados senhores e senhoras, autoridades acadêmicas e institucionais já devidamente nominadas pelo protocolo. Caros estudantes e familiares, e muito especialmente caros afiliados do Polo de Giruá, lhes agradeço a honra de ser seu paraninfo. Isso é, para mim, uma grande alegria. Depois, lhes digo que transitar pelo ano de 2020 não foi simples e nem fácil. Há um custo social e econômico, mas, sobretudo, uma grande perda humana e de relações humanas. No entanto, mesmo em meio à complexa situação, restaram afirmados valores humanos indeléveis, tais como a solidariedade e o respeito ao próximo. E é justamente sobre valores humanos que pretendo, brevemente, explanar. No mundo que exige de todos aprendizado constante e capacidade de adaptação, resta claro que a maior habilidade requerida é o autoconhecimento. Talvez, a maior aspiração que um ser humano poderia ter, deveria aspirar, seria transformar-se em um ser humano melhor. Esse não é um processo fácil. Conhecer a si mesmo requer a ousadia de penetrar lugares sombrios. Demanda a intensa coragem de vislumbrar nossa imperfeição e fragilidade humana. Assim, meu primeiro desejo e esperança é que todos busquem sempre transformar-se e transcender sua própria realidade. Meu segundo desejo e aspiração é que vocês, junto ao seu processo de autoconhecimento, dêem sempre o seu melhor. Dêem o seu melhor na vida profissional. Dêem o seu melhor no meio social e na comunidade em que vivem. Dêem o seu melhor no convívio com a família e com os seus familiares. Dêem o seu melhor para o mundo. Mas, sobretudo, dêem o seu melhor para si mesmos. Sejam generosos, confiantes e gentis consigo mesmos. Vocês merecem. Minha saudação e minha gratidão a todos e a todas. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Farei a audiodescrição do professor Rodrigo. Professor Rodrigo tem pele clara, estava usando óculos, camisa clara e sua imagem de fundo é branca. Passamos agora para a paraninfa dos formandos da turma do curso subsequente em administração do Polo Santa Rosa. Professora Franciele Forigo, para falar aos seus afiliados. Solicitamos que a professora Franciele faça sua audiodescrição antes de iniciar a sua fala. Olá, boa noite a todos. Então, eu tenho a pele clara, cabelos longos, castanhos. Estou com uma blusa branca e me encontro em uma sala de estudos na minha casa. Bom, como já fui apresentado, o meu nome é Franciele Forigo. Eu atuei muito de perto com as turmas, tanto do Polo de Santa Rosa como do Polo Giruá. E, inicialmente, cumprimento as autoridades presentes, os professores, estudantes formandos, familiares e todos que estão acompanhando essa cerimônia de forma online. É uma alegria estar aqui e compartilhar desse momento, em que estamos formando a primeira turma do curso técnico em administração da modalidade EAD institucionalizada do Campo Santa Rosa. Essa é uma noite especial que marca a formatura das turmas dos Polos Giruá e Santa Rosa, que iniciaram a caminhada de aquisição de novos conhecimentos e aprendizagens lá no início de 2019. Bem, meus queridos afiliados da turma do Polo de Santa Rosa, Quero agradecer ao convite tão especial de ser sua para mim e dizer que acompanhei a trajetória estudantil de vocês, mesmo que à distância, mas sempre junto de forma virtual e online. Portanto, eu posso afirmar que numa sociedade tão carente de gestores qualificados, é muito significativo encontrar pessoas dispostas a se aprimorarem e dedicarem seu tempo aos estudos. Foi um caminho que apresentou grandes desafios. Habituar-se ao ambiente virtual de aprendizagem, videoaulas, leituras, pesquisas, questionários, E nessa ocasião, não podemos deixar de agradecer aos professores do Eixo de Gestão e Negócios do Campo Santa Rosa, pelo seu empenho e competência em conduzir o curso. E muito bem representados pela coordenadora Nufia. Também agradecer a tutora Elci, juntamente com a Letícia e a Denise, que fizeram um excelente trabalho no Polo de Giruá. Conhecer a dinâmica de uma empresa, o mercado atual, a área de marketing, o planejamento organizacional, entre tantos outros conhecimentos, não se fez da noite para o dia. Exigiu muito esforço individual, mas também integração do grupo e comprometimento com a construção de saberes. E hoje, vocês finalizam uma das etapas percorridas e, portanto, são técnicos em administração. Agora, o conhecimento está com vocês. Todos estão aptos e são capazes de transformar e melhorar a realidade das empresas e organizações onde estão inseridos. Sejam éticos com os outros e consigo mesmo. E como profissionais qualificados, atuem com responsabilidade, competência e honestidade. Lembrem-se da responsabilidade que carregam e nunca se acomodam. Vocês serão sempre bem-vindos aos cursos que o Instituto Federal Farroupilha oferta. Parabéns a todos os formados, agora, né? E especialmente aos meus queridos afiliados. Valeu pela parceria, sejam felizes e muito obrigada. Neste momento, convidamos a senhora Denise Weber para fazer o uso da palavra. Solicitamos que a professora Denise faça sua audiodescrição para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Iniciarei fazendo a minha audiodescrição. Sou professora Denise Weber. Hoje estou representando a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e represento o Legislativo de Giroá. Tenho pele e cabelos claros, estou usando óculos e blusa bege com estampa, e na sala onde estou apresentam fundo branco. Quero cumprimentar a professora senhora Annalice Marquesan, a senhora Raquel Canova, a senhora Núvia Kim, a senhora Franciele Florigo, o senhor Rodrigo Soder, saudar os homenageados da turma do curso técnico em administração, Polo Santa Rosa, senhor Delmar, e em especial, a nossa tutora de Giroá, senhora Elcy Delos Tolomini, saudar a professora, senhora Letícia Preixar, supervisora da SMEC, que acompanhou os trabalhos com a professora Elcy, e uma saudação especial a todos os formados desta noite. Lutar por uma educação pública gratuita e de qualidade, essa foi a nossa proposta quanto à administração. Quando assumimos a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em 2017, nos deparamos com a seguinte realidade, os cursos oferecidos na época pelo Instituto Federal não seriam mais oferecidos em nossa cidade. Diante desta realidade, tínhamos um desafio de ir em busca de novos cursos para Giroá. Após muitas tratativas e visitas com a equipe do Instituto Federal Farroupilha, mostrando nosso interesse, em continuar oferecendo cursos profissionalizantes aos giroaenses e nos colocando à disposição e o interesse de mantermos o polo em Giroá. Enfim, chegou a conquista. A vinda para a nossa cidade do curso técnico em administração subsequente ao ensino médio, modalidade EAD, e com isso conseguimos tomar as dependências do Colégio Evangélico Rui Barbosa como polo do IFAR. O que muito nos orgulha por Giroá ser contemplado quando muitas cidades que estavam nessa mesma busca não conseguiram. hoje podemos dizer que temos um polo do IFAR aprovado dentro das normas e em pleno funcionamento. E agora estamos aqui para expressar nossa emoção e alegria pela conquista por não desistir de oferecer à nossa população esta oportunidade de estudo à distância. Hoje é o grande dia, queridos alunos. Depois de muito estudo e preocupação, a tão esperada formatura. E temos a certeza que o mercado de trabalho receberá profissionais preparados para desempenhar suas atribuições profissionais com competência e comprometidos com o seu papel social. Quero que saibam, a educação é um bem muito valioso e que em todo o tempo será tempo de aprender. Não parem por aqui, novos desafios virão. Busquem realizar os sonhos. Esta formatura, caros alunos, não é o fim da linha, mas o início de novos desafios. busquem, ousem, estudem e acreditem no potencial de vocês e realizem os seus sonhos e objetivos. Parabéns, sucesso e para concluir, deixo uma frase do professor Isami Tiba, nenhum projeto é viável se não começa a construir-se desejar. O futuro será o que começamos a fazer dele no presente. Uma boa noite a todos e muito sucesso. Um grande abraço da Administração Municipal de Jiruá. Neste momento, convidamos a professora Núvia Kim, coordenadora do curso subsequente em Administração do Campo Santa Rosa, para fazer uso da palavra. Solicitamos que a professora Núvia faça sua audiodescrição neste momento. Obrigada. Boa noite a todos. Inicialmente, farei a minha audiodescrição. Sou Núvia Kim, professora e coordenadora do curso técnico em Administração, subsequente EAD. Sou loira, pele clara e olhos castanhos. Estou de óculos, visto uma blusa de cor azul. Estou na sala de minha casa, que tem paredes brancas e está bem iluminada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e que nos assistem. Autoridades, nossas diretoras geral, Annalice Marquesan e nossa diretora de ensino, Raquel Fernanda Aguilar Canova, nossa ex-secretária de Educação do município de Giroá, tutoras Elci, Letícia e Franciele, professores do curso, servidores do campus, servidores do município de Giroá, comunidade externa e demais participantes que nos assistem de forma virtual. E, é claro, as grandes estrelas desta noite, nossos queridos formandos e seus familiares. É com grande satisfação que, nesta noite, formamos a primeira turma do curso técnico em administração EAD, institucionalizado pelo campus de Santa Rosa. Trata-se de um curso que foi carinhosamente pensado pelo eixo de gestão e negócio e que possibilitou que estudantes de vários municípios da região, do estado do Rio Grande do Sul e de outros estados de nosso país pudessem buscar por uma qualificação profissional. Formam-se hoje conosco 57 estudantes do Polo de Giruá e 29 do Polo de Santa Rosa. São 57 técnicos formados por nossos professores do Instituto Federal Farroupilha Campos Santa Rosa aptos para o mundo do trabalho. Ao longo do curso, que possui três semestres, vocês puderam aprender sobre conhecimentos administrativos, gestão de pessoas, finanças, contabilidade e produção, marketing e colocar o conhecimento teórico em prática por meio das tão temidas PPIs e melhor, de forma gratuita. Sei dos desafios que vivenciamos juntos no ano de 2020 e que atingiu a educação, refletindo na necessidade de postergação do curso e o adio da tão sonhada formatura e tivemos que repensar para o formato online, devido ao isolamento social diante da pandemia COVID-19. Ademais, o fechamento dos polos de apoio presencial, os cancelamentos, o cancelamento dos encontros presenciais e das aulas no campus. Mas, diante de tudo isso, pelo empenho e dedicação de cada um de nós, chegamos neste momento de grande e extrema valia, a formatura. Nós sentimos-nos imensamente felizes. Vocês chegaram até aqui e podem celebrar sua conquista. São agora e com muito orgulho técnicos em administração. Eu desejo a cada um de vocês que alcancem todos os seus objetivos, pessoais e profissionais, e que este seja apenas mais um degrau em seu crescimento e desenvolvimento. Estou muito feliz em estar aqui compartilhando este momento tão especial para vocês e seus familiares, e também para o nosso campus, e poder ter feito parte desta linda trajetória, que possamos nos ver presencialmente em breve. Um grande abraço a cada um de vocês e sintam-se sempre acolhidos por nosso campus. Convidamos a professora Annalice Marquesan, diretora-geral do Campo Santa Rosa, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a professora Raquel Canova, nossa diretora de ensino, e em nome dela, saúdo todos os servidores do Campo Santa Rosa. E a senhora Denise, representando a administração municipal e o poder legislativo do município de Jeruá, a quem agradecemos a parceria e em nome dela, toda a representação do Polo Jeruá. Saúdo todos os nominados no protocolo, mas hoje, em especial, aos técnicos e técnicas em administração. caros formados, momento da titulação é um momento único para cada um de vocês e das suas famílias, a quem eu gostaria de abraçar, mas hoje, os olhares e abraços são virtuais, pois mais importante que o título que vocês recebem hoje é saber que cada um está com a sua vida e a dos que lhes são importantes sendo preservados. no ano de 2020, que seria um ano de estreitamento de relações, fundamental para a formação de vocês, ele foi reinventado, mas saibam que a educação é um bem inalienável e um valor agregado inestimável. Com certeza, vocês se reinventaram, os professores, a instituição. 2020 foi um ano em que as tecnologias nos obrigaram a nos superar, e mostrar que as relações interpessoais são muito mais importantes e que fazem parte do crescimento de cada um dos alunos, dos professores, famílias, trabalho. Assim como na vida, nós somos obrigados a contornar os obstáculos do caminho. Tão real essa frase em 2020, mas vocês foram capazes de mostrar o quanto são grandes ao vencerem cada um deles. Temos a certeza que hoje entregamos para a sociedade 57 profissionais com caráter e consciência crítico-construtiva, capazes de dominar as rotinas e atividades administrativas e desenvolver o trabalho de planejamento e execução de programas voltados à viabilidade e sustentabilidade das organizações, são profissionais líderes e empreendedores comprometidos com o desenvolvimento e os arranjos locais. Isso só foi possível por fazerem parte de uma instituição pública, gratuita e de qualidade, comprometida com a educação brasileira, comprometida com a educação à distância. Além dos desafios da pandemia, embora tenhamos know-how para a educação à distância, vocês fazem parte da história do IFAR como a primeira turma de formandos do curso técnico em administração subsequente e adicionalizada de todo o Instituto Federal Farroquilho, que superaram uma pandemia, turma que iria se formar no ano em que o IFAR Campo Santa Rosa completava 10 anos. Por casualidade, estamos em uma outra data muito especial, pessoal. sim, hoje é uma data muito especial e especial para mim. Além da formatura da primeira turma do curso técnico em administração, é a minha primeira formatura como diretora geral e hoje o Campo Santa Rosa completa 11 anos da posse dos primeiros servidores e eu era um deles, que assumimos a missão de servir ao público e acho que estamos fazendo muito bem. como diz a professora Renata que vocês conheceram, que foi nossa diretora geral até o dia 30 de novembro e me passou esse bastão e que fez parte da formação de vocês também e precisa ser lembrada nesse momento, somos uma instituição adolescente que já conseguiu muitas conquistas. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior do estado do Rio Grande do Sul à frente das instituições com muito mais tempo de vida do que nós. Estamos entre os cinco melhores institutos federais do Brasil e se olharmos os nossos dados, né, olhando os dados do Enem, nós somos sexto lugar entre as instituições federais do Rio Grande do Sul. Os nossos alunos atingiram a nota de 6 e 7 da nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, bem superior à média nacional, que era 4 e 2, e a média que era expectativa, 5. Com essa nota, nós estamos em primeiro lugar entre todas as escolas de Santa Rosa e terceira melhor média entre as escolas públicas do Rio Grande do Sul. Nos nossos cursos superiores, todos são reconhecidos com nota de excelência e máxima no MEC. E pelas últimas notas do Enad, nós temos o curso de licenciatura em matemática está em segundo lugar entre os cursos de licenciatura em matemática dos institutos federais do Brasil e em quinto lugar entre todas as licenciaturas em matemática do Rio Grande do Sul. O curso de bacharelado em administração possui o melhor, o sexto melhor conceito no Rio Grande do Sul. O curso de bacharelado em arquitetura e urbanismo é o quinto melhor conceito no Rio Grande do Sul entre todas as instituições públicas. e embora os cursos técnicos não passam por um processo de reconhecimento reconhecimento e desculpa tenham certeza que não seria diferente desses conceitos a avaliação do curso técnico em administração pois os professores que atuam com vocês são os mesmos que atuam desde o ensino médio aos cursos de pós-graduação. eu tenho e espero de vocês dos seus familiares e amigos também que tenham muito orgulho da nossa trajetória sendo referência na oferta da educação profissional e tecnológica nos diferentes níveis e modalidades em consonância com as realidades locais. Fazer parte dessa instituição sem dúvida muda a nossa concepção de vida de igualdade de justiça e de inclusão. Os desafios são muitos sim mas o nosso comprometimento é muito maior. Eu não posso concluir sem agradecer profundamente aos servidores do IFAR Campo Santa Rosa ao Polo de Giruá por todo o apoio de parceria e suporte aos pais e familiares que apostaram nesse sonho de vocês e confiaram ao IFAR esse período fundamental de formação de vocês a vocês por toda dedicação e comprometimento e vocês são os reflexos das palavras de Paulo Freire que a educação transforma as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Eu quero encerrar com duas frases de Peter Dutton que é o que eu mais desejo para cada um de vocês para ter um negócio de sucesso alguém algum dia teve que tomar uma atitude de decoragem e não posso deixar de complementar que nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite. Levem essas duas frases para a vida pessoal e profissional de vocês e não esqueça que para serem bem sucedidos em algo primeiro vocês precisam se apaixonar por ele ou seja apaixone-se pela sua profissão pela sua vida vivam intensamente muito obrigada de coração. Declaro encerrada a sessão solene de diplomação e curso técnico subsequente em administração do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha Campos Santa Rosa Neste momento será executado o hino rio-grandense com a interpretação na língua brasileira de sinais. do Instituto Federal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É com muita alegria e satisfação que encerramos esta solenidade. Desejamos sucesso e realizações aos formados. Uma boa noite a todos e uma salva de palmas para estes formados de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL